Olá, eu sou o Jean Coet, eu tenho 26 anos e eu estou aqui para o casting de atores da campanha Brand Shop Samsung. E hoje eu vou explicar como funciona o Smart Service. O Smart Service é um serviço de suporte especializado disponível nas lojas Samsung. Um consultor fica disponível para auxiliar os usuários em tudo o que eles precisarem para os seus smartphones e tablets. Eles tiram dúvidas, fazem configurações, ajustes, transferências de dados e até reparos. E tudo gratuitamente. É só levar o seu aparelho em uma loja e procurar pelo especialista.